O Flamengo tem menos de 5 minutos pelo tempo regulamentar. Dava Zico, levantamento para Rondinelli, o toque de cabeça, gol de Rondinelli para o Flamengo. O gol que pode dar o campeonato ao Flamengo, Rondinelli, na marca de 42. Veja como subiu no canto direito de Leão, para delírio do torcedor do Flamengo. O Flamengo 0 Vasco da Gama, Ávila. Uma incrível falta de atenção da defesa do Vasco da Gama. Na cobrança do escanteio, permitiu a entrada entre 3 homens do jogador Rondinelli, conforme você viu aí agora na repetição. Os 3 jogadores, nenhum deles tomou a iniciativa de saltar com o Rondinelli.